Estamos felizes em anunciar a nossa parceria junto ao hotel DoubleTree em Fort Myers para o Conad 2024. O DoubleTree é uma renomada rede de hotéis presente em todas as cidades dos Estados Unidos, destacando-se como um verdadeiro exemplo no ramo de hotelaria. Este hotel oferece uma estrutura de primeira qualidade, garantindo conforto e conveniência para todos os participantes do evento. Com quartos espaçosos, excelentes instalações e um serviço de atendimento impecável, sua estadia será inesquecível. É importante lembrar que as vagas são limitadas, por isso não perca tempo e faça sua reserva hoje mesmo, acessando www.conad2024.org. Garanta seu lugar e aproveite essa oportunidade única de adorar e louvar ao Senhor em um ambiente confortável e acolhedor. Nunca se esqueça, o Conad é para Deus! Te vejo no Conad! E aí E aí E aí E aí E aí